Nossa equipe de jornalismo na cidade de Patinga para acompanhar a cobertura completa da visita do presidente da república Jair Bolsonaro e do governador Romeu Zema. Desde o início da manhã a nossa equipe acompanha os bastidores, a preparação, todo o esquema de segurança montado para receber os dois políticos e representantes também do país e do estado. Bom dia Raquel, bom dia para todos que estão em casa acompanhando o super canal. Falamos aqui ao vivo direto da Uzi Minas, onde daqui a pouco acontece a cerimônia de retomada do alto forno 1 da Uzi Minas, contando aí com a presença do presidente da república Jair Bolsonaro, o governador do estado Romeu Zema, o prefeito de Patinga, Nardiello Rocha e executivos aqui da usina. Movimentação grande aqui pela cidade, muitos apoiadores de Bolsonaro e aqui já no interior da usina, olha só, também a movimentação de imprensa, convidados, funcionários da usina também irão participar desse momento. Até agora o governador e também o presidente não chegaram, a expectativa é que eles cheguem aqui por volta de 11 horas, enquanto isso, toda a equipe de produção preparando aqui o material para logo mais, daqui a pouco, iniciar então a cerimônia de reinauguração do alto forno 1 da usina. Olha só, mas aqui atrás o credenciamento das pessoas que irão participar dessa cerimônia, vamos mostrar aqui como que está a movimentação, muitas pessoas aguardando aqui esse momento, representa uma retomada da economia na região, sobretudo Minas Gerais e no país. Bom dia, eu me chamo Sumira Gomes de Freitas, moro aqui no barco Cariru e nós estamos ansiosos à espera do nosso presidente. Minas Gerais, moro aqui no barco Cariru, moro aqui no barco Cariru, moro aqui no barco Cariru. Minas Gerais, moro aqui no barco Cariru! Minas Gerais, moro aqui no barco Cariru.